Hora de partir, hora de chegar Nesse trem da vida o que vale encontrar Um amigo aqui, outro amigo lá Na bagagem é o que vou levar Se eu vou sorrir, se eu vou chorar É só mais um passo aprendendo a amar Tudo vai passar, nada vai ficar Vamos já então festejar A terra brilha, brinca de se irandar Como os planetas a rodar Vou se ir andando nessa festa solar Até virar feliz, sei lá A terra gira, brinca de se irandar Como os planetas a rodar Vou se ir andando nessa festa solar Até virar feliz, sei lá Hora de partir, hora de chegar Nesse trem da vida o que vale encontrar Um amigo aqui, outro amigo lá Na bagagem é o que vou levar Se eu vou sorrir, se eu vou chorar Se eu vou chorar, se eu vou chorar É só mais um passo aprendendo a amar Tudo vai passar, nada vai ficar Vamos já então festejar A terra gira, brinca de se irandar Como os planetas a rodar Vou se ir andando nessa festa solar Até virar feliz, sei lá A terra gira, brinca de se irandar Como os planetas a rodar Vou se ir andando nessa festa solar Até virar feliz, sei lá Vai, Gabriel! A terra gira, brinca de se irandar Como os planetas a rodar Vou se ir andando nessa festa solar Até virar feliz, sei lá A terra gira, brinca de se irandar Como os planetas a rodar Vou se ir andando nessa festa solar Até virar feliz, sei lá A terra gira, brinca de se ir andando nessa festa solar Boa tarde! Boa tarde! Bem-vindos ao Estrepolias! Eu sou o Márcio Araújo E escrevo muitas coisas pra criança, sabe? Escrevo muitas coisas assim Em livros, teatro, televisão E pra fazer esse show Eu fui pegando assim Umas músicas de umas peças de teatro de lá Depois de uns livros dali Também de uns programas de televisão de lá Misturei tudo assim, ó E fiz essa Estrepolia! É! E vocês sabem o que é uma Estrepolia? Quem é que sabe? É uma bagunça isso mesmo! É uma bagunça, uma Estrepolia, uma travessura, uma traquinagem E é isso que a gente vai fazer aqui hoje junto A gente vai brincar, cantar, dançar Muita Estrepolia! Oi, Márcio Araújo Ofélia, bem-vinda Essa é Ofélia, estrela do meu canal Palmas para a Ofélia! Obrigada, muito obrigada Márcio Araújo Oi? Você tá fazendo um show aqui Eu tô, tá bonito, não tá, Ofélia? Tá lindo, olha quanta gente! Quanta gente, né, Ofélia? Ô, Márcio! Pode falar, Ofélia No seu show, por acaso, tem assim, uma música pra gato? Pra gato, Ofélia? Ai, o que é que foi? Opa, 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 opa Ai, Osório! Esse é outra estrela do meu canal, é um Osório! Palmas pra ele! O que você quer aqui, Osório? Eu, na verdade, assim, eu vim pedir uma música pra cachorro, né? Não, pra gato É, pra cachorro Gato! Cachorro! Calma, calma, calma você! Ei, 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 calma! Não precisa ficar brigando que nem cão e gato aqui no show, não, é! Eu tenho muita música boa pra cachorro! E pra gato também, é! Tá bom, tá bom! Então a gente pode cantar junto, tá bom? Tá bom? Isso, já ficaram em paz! Só que, Breno, você vai ser o quê, Breno? Eu vou ser um gatinho azul! Gatinho azul! Vocês sabiam que existe um gato azul mesmo? Na Inglaterra existe um gato azul, que inspirou o gato da Alice, né? Você ficou bonitão, Breno! Ficou legal, não ficou, gente? Eu tava aqui, eu tava aqui! Zig, você vai ser o quê, Zig? Você é aqueles cachorros magrelinhos que correm bastante, sabe? Ah, você combina com eles! Combina com o perfil aqui, ó! Perfeito! E, Gabriel, vai ser o quê? Oh! Já tá pronto! Cachorro, né? Um cachorro! Ah, é! Um cachorro! Isso aí! É dos peus! É dos peus! E eu, adivinha o que é você? Eu, eu adivinho! O que é você, Ofélia? Gato! Exatamente! Olha só, eu vou de gato! Em homenagem a um gato que mora lá na minha casa, que chama Saturnino! Ai, o Nino, ele é tão lindo, ele é um gato! Então a gente vai de bicho e homem! Vamos lá, Zig! E o cachorro? Você não tem um cachorro, nem o cachorro tem você! Você cuida do cachorro e ele cuida de você! Você não tem um cachorro e o cachorro tem você! Você cuida do cachorro e ele cuida de você Guau, guau, guau Você não tem um gato, nem um gato tem você Você cuida do seu gato e ele cuida de você Você não tem um gato, nem um gato tem você Você cuida do seu gato e ele cuida de você Alô, porra! Um país ensinando o outro O amor incondicional E lembrando todo dia O homem também é animal Um país ensinando o outro O amor incondicional E lembrando todo dia O homem também é animal Uau, 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 uau. Você não tem o peixe, nem o peixe tem você Você cuida do seu peixe, ele cuida de você Todo mundo vai Você não tem o peixe, nem o peixe tem você Você cuida do seu peixe, ele cuida de você Agora eu vou de filho É, vai ir se desapegando, vai se desapegando, é assim, ó Você não tem um filho nem um filho tem você Você cuida do seu filho e ele cuida de você Você não tem um filho nem um filho tem você Você cuida do seu filho e ele cuida de você Uau, 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 uau Um vai ensinando o outro O amor incondicional E lembrando todo dia O homem também é animar Um país tirando o outro, o amor impõe de salvar Me lembrando todo dia, o homem também é animal Para acabar Aê Feliz Feliz É, palmas para vocês E palmas para Ophelia e juanofre Ai, depois, obrigada Obrigada Br mining E sigam a gente na TV Márcio Araújo no Youtube, não é, Ophelia? E vejam o clipe Bicho e Homens, onde nós somos as estrelas Nós dois, é Tchau, Márcio Tchau Um beijo, gente! Na TV, Márcio, hoje, eles são as estrelas, é assim. Vamos, vamos, né? Mas, olha, nesse show, a gente não canta só pra bicho fofinho, não. Não, porque todo bicho merece respeito e morar nesse planeta, não é verdade? É, e eu fiz uma peça chamada Confusão Gatonômica, e nessa peça eu escrevi essa música com o Miguel Breamonte. E nós vamos nos transformar em baratas agora, vamos nessa? Vamos. Ah, vamos, né? Fica bonitão, né? Bem baratão. Eu vou aqui de barata, ó. Hum, olha só como vou ficar bacana, ó, ó. Uh, já tô chegando. Uau! Ha, ha! É, mas... Todo mundo tá de barata aí? Tá tudo bem? Ó, ó, ficando bacana, hein? É, mas pra essa música, eu quero chamar as estrelas do meu canal aqui, desse videoclipe, que são quem? As baratas! Chega lá! É! Então vamos de baratas! Tcham, 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 tcham. Tcham, 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 tcham. Tcham! Tcham, 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 tcham. Tcham, tcham, tcham. Tcham, tcham, tcham. É um barato ser barata. Puxado, é ser garrapato. Me de carro e olho no piolho. Ser barata é um barato. Ser barata é um barato. Poxa porcaria, casada, ranho e meleca Depois me escondo na sua cueca Ser barata é barato, ser barata é barato Vai baratão! Ser barata é barata, o chato é ser carrapato E pegar de olho no olho Ser barata é barato, ser barata é barato Como muita porcaria, casada, ranho e mecaquinha Depois me escondo na sua calcinha Ser barata é barato, ser barata é barato Ser barata é barato Barata! Salvas para as baratas! Peraí, peraí, sigam a gente na TV Márcio Araújo no YouTube Também estão lá, são as baratas Quem viu o guarda-roupa de histórias daqui? Muita gente viu, né? E essa peça, as roupas iam contando suas histórias Só que depois dessa peça, gente Eu percebi que as roupas estavam sempre me seguindo É, cara, todo lugar Eu ia, sei lá, na piscina Tinha uma sunga comigo Eu ia dormir, tinha um pijama Todo lugar tinha uma roupa, cara Era uma coisa meio louca O que é isso? Peraí, tem uma coisa aqui, gente Peraí um pouco, tem uma coisa aqui O que é isso? Peraí Mais uma? Peraí Essas roupas estão sempre me pregando uma peça Uma peça de roupa Bom, mas com vocês agora O guarda-roupa de histórias Da próxima vez Que for se esconder Se lembre de mim Surpresas terá Histórias, mistérios Segredos, sim Da próxima vez Que for se esconder Da próxima vez Se lembre de mim Histórias em par De amigos que trago aqui Dentro de mim Sapatos e capas Camisas, cuecas Tinelos, calcinhas Calções, camisetas Bolseiras e brincos Deixar-se, gravatas Biquínis e sungas Tapão, da jaqueta Capéus, catecóis Pijamas e cintos Pernudas, buzões Boneco, camisolas Rolê de solares Anéis, o cassim E outros amigos Que eu guardo Em mim Nos pés da cabeça Na minha memória É tudo que eu sou Guarda-roupa de história Quem sabe canta? Vamos lá! Nos pés da cabeça Na minha memória É tudo que eu sou Guarda-roupa de história Pernudas, pernudas, pernudas Pernudas, pernudas, pernudas Tudo que eu sou Guarda-roupa de história Pernudas, 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 pernudas Nos pés da cabeça Na minha memória É tudo que eu sou Guarda-roupa de história Dos pés da cabeça É tudo que eu sou Guarda-roupa de história Dos pés da cabeça É tudo que eu sou Guarda-roupa de história Pernudas, 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 pernudas Quando a roupa desfora Eu já fiz até um amigo De outro planeta É verdade Fiz um amigo de outro planeta Um ET E ele me ensinou a falar a língua espacial Eu ensinei português pra ele Que é a língua da maioria das pessoas aqui E ele me ensinou a língua espacial E eu vou ensinar pra vocês agora Legal né Só que pra isso a gente vai chamar ele É assim Amigo ET Amigo ET Amigo ET Este é o sol da estrela Esse é ele! Bem-vindo! Por aí, no mundo da lua, encontrei um piscê bem legal Ele não falava nenhum fio de português, tudo bem, eu não falo a língua espacial Aí ele falou, lá no meu planeta a língua é uma só Não é como aqui na Terra, que é um que trocou Se quiser aprender, eu ensino sem dó Mas cuidado pra sua língua não acabar dando nó É assim, ó! Tompa, tampa, abata, perimbau, bucutu, soruru, sarará Choque, leque, breque, sorriso, saco e sal É assim que se fala a língua espacial Você vai! Tompa, tampa, abata, perimbau, bucutu, sorriso, sarará Choque, leque, breque, sorriso, saco e sal Quero ver quem aprendeu a língua espacial Eu contei que a língua portuguesa é diferente em Guiné-Bissau Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal Santonete, Mor Leste e Lailacal Aqui no Brasil tem a língua tupi A cueira e galuta e também guaraní Tem dó do espaço, a língua é uma só Só aprende quem embola sem a língua da nó Vamos ver quem aprendeu! Tompa, tampa, abata, perimbau, bucutu, soruru, sarará Choque, leque, breque, sorriso, saco e sal É assim que se fala a língua espacial Vamos, todo mundo! Tompa, tampa, abata, perimbau, bucutu, soruru, sarará Choque, leque, breque, sorriso, saco e sal Quero ver quem aprendeu a língua espacial Nas boas comigo! Tompa, tampa, abata, perimbau, bucutu, soruru, sarará Choque, leque, breque, sorriso, saco e sal É assim que se fala a língua espacial Vamos, todo mundo! Tompa, tampa, abata, perimbau, bucutu, soruru, sarará Choque, leque, breque, sorriso, saco e sal Quero ver quem aprendeu a língua espacial Mais paraújo! Oi, ET! Bora lá pro meu planeta! Eu não gosto do seu planeta fazendo um show, ET! Depois de hoje, ET! Obrigada! Tchau! 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 E Leandro, eu vou te desafiar aqui pra uma brincadeira E vocês vão estar todos desafiados juntos É assim, ó Brinca, brinca Vamos brincar Abre a mão Sorrindo e cantando Quem não brinca vai chorar Bate a mão na perna Brinca, brinca Cruza Vem cá, brinca Aí dedinho pra cima e dedinho pra baixo Quem não brinca nessa vida Cara feia vai grudar Deu pra entender? Só que a gente vai ter a música toda pra fazer isso Pode errar, pode acertar O que não pode é parar, tá bom? Só que a música vai ficar cada vez mais rápido E eu quero ver quem vai conseguir E até o final Sem parar, tá bom? Vamos nessa então? Bora! Então vamos de brincadeira Pode? Vai! Vamos lá agora, vai! Brinca, brinca, vamos brincar Sorrindo e cantando, quem não brinca vai chorar Brinca, brinca, vem cá, brinca Quem não brinca nessa vida, cara feia vai grudar Brinca, brinca, vamos brincar Sorrindo e cantando, quem não brinca vai chorar Brinca, brinca, vem cá, brinca Quem não brinca nessa vida, cara feia vai grudar Brinca criança, brinca o adulto Quem guarda sua criança leva o peso do mundo Brinca, brinca, é hora de brincar Tô falando coisa séria, brinca para se limpar Brinca, brinca, vamos brincar Sofrendo e cantando, quem não brinca vai chorar Brinca, 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 brinca Quem não brinca nessa vida, cara feia vai grudar Brinca, brinca, vamos brincar Sofrendo e cantando, quem não brinca vai chorar Brinca, brinca, vem cá, brinca Quem não brinca nessa vida, cara feia vai grudar Joga fora o mau humor, joga fora a tristeza, brincadeira cura tudo é da nossa natureza Brinca, brinca, vamos brincar! Sorrindo e cantando quem não brinca vai chorar Brinca, 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 brinca! Quem não brinca nessa vida é para pé! Brinca, brinca, vamos brincar! Sorrindo e cantando quem não brinca vai chorar Brinca, brinca, brinca! Essa vida é para pé, vai lutar! Brinca, brinca, vamos brincar Sorrindo e cantando, quem não brinca vai chorar Brinca, 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 brinca Quem não brinca nessa puta cara feia vai grudar Brinca, brinca, vamos brincar Sorrindo e cantando, quem não brinca vai chorar Brinca, 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 brinca Quem não brinca não sabe se nada feia vai estar Brinca, brinca, vamos brincar Sorrindo e cantando, quem não brinca vai chorar Brinca, 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 brinca Quem não brinca não sabe se nada feia vai estar Brinca, brinca, vamos brincar Comido me canto, quero, brinca vai chorar Brinca, 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 brinca Quero ficar na vida, cada um vai passar Brinca, brinca, vamos brincar Comido me canto, quero, brinca vai chorar Brinca, 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 brinca Quero ficar na vida, cada um vai chorar Uhul! É, muito boa essa plateia, né, Leandro? Tá vendo? Conseguiram até o final, é! Então agora eu vou apresentar pra vocês a minha banda Vamos lá! Vai, dig! Tem dias que ele é homem Tem dias que ele é menino Zig Marcelino! Agora eu vou apresentar pra vocês Um cara que veio pra cá Fugindo dos carros É o Breno Barros Yes! Breno Barros! Tá bonito, tá bonito Esse cara tira som Até de bananeira Gabriel Moreira! Bonito! Bonito! Agora elas Essas lindas Rainhas do disfarce Neuza de Souza e Marcela Arce Ai, quem tá voltando, Neuza? Quem tá voltando? E agora a gente Espera, hein? Márcio Na criação Composição Direção Roteiro Maquiagem Figurino E lanche Lanche? Márcio Araújo! Aê! Um, dois, três, quatro Márcio Márcio Araújo Alpacinho no dente E ouvido sujo Não, 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 sem intriga Não, não Márcio Márcio Araújo Se tem festa eu entro Se tem intriga eu fujo Claro, não só não faz Márcio Márcio Araújo Amigo dos bichos Da cabra ao caramujo Sou eu de quem come bicho Márcio Márcio Araújo Faz estrepolia Ele é o tipo sujo Sou eu E eu quero desejar Amor Amor para todo mundo que está aqui Muito obrigado pela presença E amor para vocês A gente está precisando de amor Só um amor para transformar o mundo Amor Amor pelas pessoas Não importa quão diferente elas sejam Não importa se é grande, se é baixo Se é gordo, se é magro Se é... Não importa Amor Amor pelos bichos Todos Todo mundo é morador desse planeta As plantas, os bichos, as pessoas Amor pela água Tão importante Amor pelo sol Pela lua E principalmente amor Pela gente mesmo Por nós Amor 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 Vamos de amor então Um, dois, três e... Hey! Oh! Ah, hey! Uh! Para se pode que está ligeiro A senha aí pra dentro Fui o verdadeiro Abra seu coração de guerreiro E ilumine tudo nesse nevoeiro Cada pedacinho tão diverso É a fortuna da dança do universo Chega de se balançar disperso Nessa canção cada um de nós também é verso Vamos lá! Amor Do princípio ao fim Em você e em mim Eu sou só amor Essa é a conexão A revolução É amor Amor Do princípio ao fim Em você e em mim Eu sou só amor Essa é a conexão A revolução é amor Ei! Olá! Vamos subir! Para se conectar ligeiro A senha aí pra dentro Fui o verdadeiro Abra seu coração de guerreiro E ilumine tudo nesse nevoeiro Cada pedacinho tão diverso Essa é a conexão Essa é a conexão A revolução é amor Amor Esse foi o Estrepolias!